No vídeo de hoje vamos aprender essa receitinha de polenta super fácil, rápido, prático e deliciosa. Vamos usar dois dentes de alho, levar ao fogo, acrescentar óleo e mexer até dourar. Depois de dourado vamos acrescentar metade de um caldo que nó e mexer. Vamos acrescentar 800 ml de água. Vamos tampar e deixar ferver. Em 200 ml de água vamos acrescentar duas xícaras de fubá. Vamos mexer até dissolver tudo. Depois de tudo dissolvido, com a água fervendo, iremos jogar nossa misturinha na nossa água. E aí vai fazer o total de 1 litro de água. Vamos mexer, mexer, mexendo até engrossar. Depois de grosso já está pronto. Vamos tampar e vamos para o próximo passo a carne moída. Vamos usar dois dentes de alho, acrescentar óleo e levar ao fogo até dourar. Depois de dourado vamos jogar a carne moída e tampar e deixar lá. Aí a minha eu já fiz e esqueci de gravar. Aí eu acrescentei sal, caldo que nó, colorau e mexer. Você vai acrescentando os seus temperos. Botei massa de tomate. Misturei massa de tomate com água e adicionei também. Aí você tempera do jeito que você gosta, né? Eu não gosto de muita coisa, então eu coloquei só isso. Mexe e deixa ferver. E o nosso molho está pronto. E esse é o resultado da nossa polenta. Ou também pode ser chamado de angu com carne moída. Gente, eu botei o angu embaixo e a carne moída com bastante caldo em cima. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.